Querido Deus, nesta manhã abençoada, venho diante de Ti com um coração humilde e cheio de gratidão. Agradeço-Te por mais um dia de vida e pelas novas oportunidades que Ele traz. Peço-Te que ouças a minha voz enquanto Te levo a minha oração. Conforme diz o Salmo 5, escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Pois Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na Tua presença, odeias todos os que praticam o mal destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. Eu, porém, pelo Teu grande amor, entrarei em Tua casa, com temor me inclinarei para o Teu santo templo. Senhor, que minha oração seja agradável aos Teus ouvidos e que eu possa sentir a Tua presença guiando cada passo meu ao longo deste dia. Ajuda-me a viver de acordo com a Tua vontade, buscando sempre a justiça, a verdade e a retidão. Que eu possa afastar-me do mal e rejeitar tudo aquilo que não Te agrada. Peço-Te que me concedas sabedoria para tomar decisões acertadas e coragem para enfrentar os desafios que surgirem. Que eu possa refletir o Teu amor e a Tua graça em todas as minhas ações, sendo uma luz na vida daqueles ao meu redor. Senhor, protege-me dos perigos e guia-me em Teus caminhos. Que eu possa encontrar refúgio em Te sentir a Tua paz em meio às turbulências. Ajuda-me a ser paciente, compreensivo e misericordioso, assim como Tu és comigo. Pai amado, coloco diante de Ti todas as minhas preocupações e ansiedades. Confio em Teu poder e Tua misericórdia para resolver o que está além do meu controle. Que eu possa descansar em Tua providência e acreditar que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Que este dia seja abençoado e frutífero. Que eu possa ser uma bênção para os outros e um testemunho vivo do Teu amor e da Tua bondade. Em nome de Jesus, eu ouro. Amém.